Pode chorar, pode sofrer E nunca mais eu vou voltar pra você Pode chorar Vamos lá DJ Sander Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor Jogou fora o nosso amor Como se fosse nada Quando olhei seu celular, vi uma mensagem de alguém Me chamando de meu bem Os olhos se encheram de lágrimas E agora tô num beco sem saída Porque te entreguei a minha vida E você só quis brincar com meu coração Mas eu sei a quem se faz, a quem se paga E em breve eu que vou rir da sua cara e vou ver Você chorar me pedindo perdão Pode chorar Pode sofrer E nunca mais eu vou voltar pra você Pode chorar Pode sofrer E nunca mais eu vou voltar pra você Você acabou de me perder Rebaca, nem sei Produções e mixagens DJ Jonas E agora tô num beco sem saída Porque te entreguei a minha vida E você só quis brincar com meu coração Mas eu sei a quem se faz, a quem se paga E em breve eu que vou rir da sua cara e vou ver Você chorar me pedindo perdão Pode chorar Pode chorar Pode sofrer Pode sofrer Que nunca mais eu vou voltar pra você Pode chorar Pode sofrer Que nunca mais eu vou voltar pra você Pode chorar Pode chorar Pode chorar Agora eu só quero estar contigo Agora eu só quero estar contigo Junto com as equipes de dançar Vou te ver Agora que chegou vai melhorar Com as equipes de dançar do Pará Quero dançar contigo e ficar com você E ficar com você É Billy Brasil A moral do sucesso Toda vez que encontro com você DJ Jonas Danço abraço e beijo sem querer Sem querer Porque você faz isso comigo Agora eu só quero estar contigo Te procurei em Kapaneme e Guaraci Com os amantes da dança Com as faminhas do Melody Prime E para o Apebas Na sintonia em Belém Será que você vem? São as equipes de dançar do meu Pará Será que eu vou te encontrar com você? Quero ficar Quero dançar contigo e ficar com você Junto com as equipes de dançar Vou te ver Agora que chegou vai melhorar Com as equipes de dançar do Pará Quero dançar contigo e ficar com você Quero dançar contigo e ficar com você Junto com as equipes de dançar Vou te ver Vou te ver Agora que chegou vai melhorar Com as equipes de dançar do Pará Quero dançar contigo e ficar com você Quero dançar contigo e ficar com você Com as equipes de dançar contigo e ficar com você Eu sei que é difícil assumir uma relação Eu sempre pensei Eu sempre pensei E conheci o amor Mas só me engano E foi contigo que no final encontrei Este sentimento Este sentimento que eu nunca vivi com alguém Tenho certeza Com as equipes de dançar contigo e ficar com você Tenho certeza que o amor foi feito pra mim Toda certeza que eu fui feito pra ti Não vá duvidar Ninguém duvidará Amor escuta É só tu e eu Para sempre tu e eu É certeza que eu fui feito pra ti A minha princesa Cê foi feita pra mim Não vá duvidar Ninguém duvida Amor agora é só tu e eu Para sempre tu e eu DJ Jonas, o jovem talentoso de Macapá Não quero mais nada O teu carinho é tudo o que eu procurava És a mulher que conquistou o meu coração Eu sei que é difícil assumir uma relação Eu sempre pensei E conheci o amor, mas só me enganei E foi contigo que no final encontrei Este sentimento que eu nunca vivi Com alguém, com alguém Tenho certeza o amor foi feito pra mim Toda certeza que eu fui feito pra ti Não vá duvidar Amor agora é só tu e eu Para sempre fui eu Até ontem Só queria beijar na boca Vida louca e bebedeiras Até ontem eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte, sem norte nem sul Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas Com medo de me apaixonar Meu coração ficou Ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou Ficou Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi só te olhar Que o meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia Mudou da noite pro dia Produções e mixagens DJ Jonas Até ontem Só queria beijar na boca Vida louca E bebedeiras Até ontem Eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas Com medo de me apaixonar Meu coração ficou Ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou Ficou Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir E foi só te olhar Que o meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia Lidia e Jonas Lidia e Jonas Alô Que eu vou te fazer feliz E que seja só por uma noite Eu vou Realizar Os teus pensamentos Impuros de amor Por esse louco amor Não pago o preço Pago o preço O que for Mas se você Quiser seu prazer Eu não quero nem saber O que vai acontecer Me diz quem você vai enganar agora Os teus truques em mim Os teus truques em mim não funcionam Passaram da moda Quem acredita em você agora Se gabando de amores que você coleciona Quem é você pra dizer te amo Se você nunca se apaixonar Quem é que agora tá no teu quarto Só para não ficar sozinha Mas eu fico morrendo de ciúme Quem vai amanecer em sua cama Não mereço tanta dor Tu não presta mais ainda de amor Amor bandido O nosso caso está assim Farto pesado Que colocaste sem mim Amor bandido O nosso caso está assim Farto pesado Que colocaste sem mim É Brilipa mil Amor algo sucesso Diz quem você vai enganar agora Os teus truques em mim não funcionam Passaram da moda Quem acredita em você agora Se gabando de amores que você coleciona Quem é você pra dizer te amo Se você nunca se apaixonar Quem é que agora tá no teu quarto Só para não ficar sozinha Mas eu fico morrendo de ciúme Quem vai amanecer em sua cama Não mereço tanta dor Tu não presta mais ainda de amor Amor bandido Sei que não faz mais sentido Ficar longe de você Se você não tá comigo Faz meu coração doer Sei que não faz mais sentido Ficar longe de você Se você não tá comigo Faz meu coração doer Sei que acontecem as brigas Não somos um casal perfeito O importante é que eu te amo E aceito os seus perfeitos Vamos ser felizes Não ligue para opinião Você sabe que aqui dentro Só dá você no meu coração Vem com a equipe Outcenter O dia vai detonar Vamos ser felizes Não ligue para opinião Você sabe que aqui dentro Só dá você no meu coração Viviane Batidão E DJ Betinho Isabelese O sucesso absoluto Sei que não faz mais sentido Ficar longe de você Se você não tá comigo Faz meu coração doer Sei que não faz mais sentido Ficar longe de você Se você não tá comigo Faz meu coração doer Sei que acontecem as brigas Não somos um casal perfeito O importante é que eu te amo E aceito os seus perfeitos Vamos ser felizes Não ligue para opinião Você sabe que aqui dentro Só dá você no meu coração Vem com a equipe Outcenter O dia vai detonar Vem com a equipe Outcenter O dia vai detonar Vamos ser felizes Não ligue para opinião Você sabe que aqui dentro Só dá você no meu coração Dentro do meu quarto Eu fico lembrando de nós dois Quanto tempo falta pra você ainda me perdoar Eu errei mas deixa eu te mostrar que eu te amo Amor Eu quero te encontrar O meu amor onde você está Eu tô no meu grau do O animal incomparável Eu vou te esperar aqui No meio do mundo Eu tô no meu grau do O animal incomparável Eu vou te esperar aqui No me galo do 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 Lohani 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 Araújo Bandado Mil projetos E aí, tão platinado Dentro do meu quarto eu fico lembrando de nós dois Quanto tempo falta pra você ainda me perdoar Eu errei mas deixa eu te mostrar que eu te amo Fala nada, ele me escuta, desculpa por ter feito tudo errado Não faz assim, volta pra casa, meu coração tá cheio de saudades Depois que eu deixar de te amar vai chorar Lembrando de nós dois aqui em casa Se foram momentos muito bons, muito bons Que vivemos, vivemos no passado Estou terminando essa ligação Estou terminando essa ligação Fala nada, ele me escuta, desculpa por ter feito tudo errado Não faz assim, volta pra casa, meu coração tá cheio de saudades Depois que eu deixar de te amar vai chorar Lembrando de nós dois aqui em casa Se foram momentos muito bons, muito bons Que vivemos, vivemos no passado Estou terminando essa ligação Estou terminando essa ligação Soler, soler, fiel Se você não disser a verdade Essa ligação Não tem como se olhar a metade Se tem outro em meu lugar Se você vai colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tem o meu perdão Já tem o meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar o outro amor Vai ver quem aceita que é assim Com ou sem mim Se tem outro em meu lugar Se você vai colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tem o meu perdão Tá esperando o meu perdão Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar o outro amor Vai ver quem aceita que é assim Com ou sem mim Produções e mixagens DJ Jonas Meu raio de sol na beira do mar Segurou minha mão na luz do luar Ah, sorrindo você me disse Calma, eu vim pra sarar sua alma E o seu coração vai ser feliz Feliz Te olhando eu disse Acredito não me faz sofrer Eu amo você Você me traz paz Isso é amor Isso é amor Você me tocou Sem me quebrar Isso é amor Isso é amor Você chegou E me fez acreditar Que vale a pena amar DJ Jonas Viviane Batidão Júnior Vidal E DJ Betinho Isabelense O sucesso absoluto Meu raio de sol na beira do mar Segurou minha mão na luz do luar Ah, sorrindo você me disse Calma, eu vim pra sarar sua alma E o seu coração vai ser feliz Feliz Uh, uh, o nome deu valor Oh, usou e abusou E agora quer voltar Uh, uh, o nome deu valor Oh, usou e abusou E agora quer voltar Uh, uh, o nome deu valor Oh, oh, usou e abusou Uh, uh, o nome deu valor E agora quer voltar Banda Batidão do Melody Batidão do Melody Sucesso Os jovens do mês Desde você não foi por querer Foi um vacilo E onde eu senti um grande vazio Sem você comigo E se eu pudesse voltar no tempo Eu consertaria DJ Jonas Alô Alô Não dá De novo Uh, o nome deu valor Oh, usou e abusou Uh, o nome deu valor E agora quer voltar Uh, uh, o nome deu valor Oh, usou e abusou Uh, usou e abusou E agora quer voltar Uh, uh, o nome deu valor Uh, uh, usou e abusou Uh, uh, o nome deu valor E agora quer voltar DJ Jonas O jovem talentoso de Macabá Quando o coração Acha um amor Feito um furacão Com doses de medo Medo de arriscar De se apaixonar De quebrar a cara E fingir que não é nada Eu vou lutar Eu vou viver esse amor Eu vou tentar Seja do jeito que for Eu sei que com você vai ser diferente Vamos dar essa chance E viver o presente Meu quarteto fantástico Sanderson e Labrenia Meu quarteto fantástico Fabricio e Labonto Com Eu vou lutar Eu vou viver esse amor Eu vou tentar Seja do jeito que for Eu sei que com você vai ser diferente Vamos dar essa chance E viver o presente Viviane Batidão É DJ Melri O exemplo de DJ Mulher Do Pará DJ Betinho Isabelense Quando o coração Acha um amor Feito um furacão Com doses de medo Medo de arriscar De se apaixonar De quebrar a cara E fingir que não é nada Eu vou lutar Eu vou viver esse amor Eu vou tentar Seja do jeito que for Eu sei que com você vai ser diferente Vamos dar essa chance E viver o presente Meu quarteto fantástico Sanderson e Labrenia Meu quarteto fantástico Fabricio e Labonto Com Eu vou lutar Eu vou viver esse amor Eu vou tentar Seja do jeito que for Eu sei que com você vai ser diferente Vamos dar essa chance DJ Jonas O jovem talentoso de Macapá Alô!